Se a educação é o verniz, façam uso desse verniz. O que seria das peças talhadas em madeira, serradas, lixadas, limpas, com seus traços refeitos, contornos conquistados pelas mãos do artista, se no final de todo esse trabalho não houvesse uma demão de verniz? Meus filhos, eu venho lhes falar de uma forma muito, mas muito profunda de entendimento e da evolução. A educação é o caminho do homem para mostrar o melhor de si. Nada seria de uma escultura feita com toda perfeição sem a última demão de verniz. A última demão de verniz é a educação. Nós não estamos aqui dizendo que vocês são mal educados. Nós estamos aqui dizendo que vocês devem ser cada vez mais, ainda mais educados. Mais educados e melhorem as suas ações, a forma que vocês convivem com as pessoas. Usem da vida com mais sutileza. Não usem armaduras, não disfarcem os sentimentos. Nós não estamos aqui falando apenas em polidez, mas de educação. A educação de ser gentil, de oferecer aquilo que vocês têm de melhor. Digam um bom dia, sentindo que o dia deve ser bom. Ofereçam carinho, sentindo que aquele carinho é o caminho da sua comunicação com o outro ser. Esbanjem a educação. Agradeçam cada vez mais. Agradeçam aqueles que lhes fazem bem. Se todos os dias vocês, num ato diário, quando sentam à mesa e houve alguém que preparou essa comida e que ofereceu para você, essa pessoa não fez só por obrigação. O seu movimento é agradecer. Então agradeça com o coração. Observem que o ato, um ato simples de agradecer, pode mudar a sua vida e abrir as portas do bem-estar e da alegria. Veja, nós não exigimos tanto assim de vocês. Estamos falando apenas de educação. Manter os canais abertos, as portas abertas para os milagres de Deus, É para aquelas pessoas que são gentis. É para aquelas pessoas que já descobriram que a educação, o verniz da educação, atua no seu corpo espiritual, no seu coração. O homem que grita, o homem que se rebela, o homem que esbraveja, que fala impropérios, palavrões, xingos, Esse homem está profundamente desconectado da sua essência de luz. E através da educação, você pode encontrar o seu caminho de cura, o seu caminho de conexão com o coração. Se o homem trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua humanidade, os seus defeitos humanos, sejam eles grandes ou pequenos, Se limparão através da educação. Faça sua conexão com Deus. Essa conexão com o divino abrirá as portas, Abrirá as janelas, Abrirá a sua vida para a luz da felicidade. Eu sou o mestre Hilarion e atuo na chama verde. A chama verde é a chama dos educadores, É a chama da saúde, É a chama da verdade. E eu quero lhes dizer, Nunca, jamais se esqueçam do poder da educação, Do poder dos bons modos, Da maneira suave de falar, Da maneira certa de olhar e respeitar as outras pessoas. Se apenas um discípulo meu, Se apenas um estudante meu, Praticar aquilo que eu digo hoje, Eu afirmo, E assim no embaixo, Vocês estão no caminho da libertação da roda de samsara, Do ciclo de encarnações e reencarnações. É tão importante, É tão sério esse ensinamento, De ser uma pessoa educada, É tão profunda essa chave, Que vocês não podem imaginar. A educação não abre apenas as portas do mundo objetivo, Das coisas na terra, Das oportunidades profissionais, Dos bons relacionamentos familiares. A educação abre a vocês a porta do caminho dos céus, O caminho que conduz o homem a Deus. Porque um homem bem educado, Um homem gentil, amável, Verdadeiramente polido na sua alma, Está próximo de Deus. Está próximo da paz, Do equilíbrio e do amor. Procurem agir melhor em suas vidas. Procurem melhorar a cada dia o seu comportamento. Liberdade, luz e harmonia São os votos da chama verde para você hoje. São os votos da cura da chama verde. Nesse momento, estou aqui derramando as minhas bênçãos, O meu amor e a minha luz. Recebam, meus amados. A chama verde vibra na quinta-feira, No quinto raio, A chama da cura, Dos grandes mestres oradores, Dos professores, E de todos aqueles, Que trabalham pela elevação da consciência. Eu sou Maria Silvia Orlovas, A serviço da Grande Fraternidade Branca. Eu vejo Deus em você. Namastê. Ainda luz, O nosso amor e o meu amor. Los feliz, D. Amado cada vez, D.